a palavra de poder para você no dia de hoje ela está ali no salmo 25 no versículo 19 e lá diz assim considera os meus inimigos pois são muitos e me abominam com ódio cruel quem disse essa palavra na verdade numa oração foi davi davi foi um vencedor e por ele ser um vencedor ele tinha muitos inimigos pessoas que sem motivo tinham ódio dele mas qual era o segredo de davi para esses inimigos não destruírem ele qual era o segredo de davi o segredo era a oração davi ele orava e o curioso aqui é que ele diz que esses inimigos o abominavam com ódio cruel sem ele ter feito nada para eles não é que acontece nos dias de hoje nós não fazemos nada para pessoa daqui a pouco a pessoa está com ódio da gente falando mal da gente querendo nos derrubar o que nós devemos fazer orar buscar a proteção de deus se você está sendo perseguido perseguida se alguém tem ódio de você se alguém está tentando destruir a sua vida deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários eu vou orar por você e deus estará te abençoando se você ainda não está inscrito no nosso canal aproveite e clique no botão agora inscrever-se você vai gostar muito aqui do nosso canal tem muitas coisas boas também clique no botãozinho ali no sininho para você não perder nenhum vídeo que eu colocar aqui deixe o seu like o seu joinha o seu gostei para que essa mensagem seja divulgada para mais pessoas e compartilhe a palavra de deus com quem precisa deus abençoe você o seu like 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 o seu